E aí galera do canal, tudo certo com vocês? Trazer esse vídeo hoje para mostrar esse projeto top galera que eu pelo menos nunca tinha visto, kit turbo e intercooler do Valtra 785, tá? Esse trabalho aí foi feito pelos nossos parceiros da Schulz Customs, tá? E eles compraram aí galera o kit turbo com a gente, tá? Adquiriram o kit turbo, fizeram o terminamento e adquiriram também um radiador para fazer a adaptação ali na frente e olha que top que ficou, ficou todo escondidinho o kit, só o kit turbo que fica na lateral mesmo, que não tem como eles fizeram esse trabalho de escape cromado, é um trabalho sensacional, olha que fica um acabamento excelente, impecável, estão de parabéns galera em breve a gente vai estar trazendo mais algumas informações de como ficou esse kit turbo e vocês acompanhem aí o trator trabalhando na rotativa, valeu? Tchau 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 Tchau